MÚSICA Vick Maier, Inversaque Vick Maier vai ter a chance do levantamento pela entrada O Flamengo É agora, olha, se passa na mão A Vick Maier conseguiu chutar bem essa bola na ponta Ligando de novo a recepção, Vick Maier, Valéria Maria, vitória, Maier faz o levantamento Maier, saca no fundo, pra cima da Carla Errou na recepção Sacando na Carla, Maier na China Defendeu Natalha, o Flamengo tem a chance Malu, defendida pela Gabi Dutra Tem contra-ataque Vamos acompanhando os side-outs da equipe paulista A Cris levanta de manchete Lana tem bloqueio pra cima dela Desce, Lana Ataque da Jaque Fica no duplo Bola boa Achei na defesa da Malu Maier de segunda A segundinha de primeira da Maier Bola o spot no bloco Maier de segunda Maier de segunda Aza um ponto O gol do Caio Levanta o Fick Maier Foi de ataque de segunda Vick Maier Sacou a canhotinha Que potência nessa mão Aí a Maria Vitória Maier A Argentina da equipe do Flamengo E esse dela Maier Muita gente deu ponto de saque na Maier E vai parar o Zé Os saques são 12 e 10 Dois pontos a vantagem do Sesc E riu Pula a bola Pula a bola Tá sacando demais Vick Maier Stephanie com Vick Maier Pela saída Vai trabalhar o Flamengo Marinha Maier fez o levantamento Bola pro alto Levanta Natalha ó A inversão dela Matou ali a chegada da Juciela Gabi na recepção Bola de primeiro tempo Rápida de meio de novo Grande ponto Vick Maier Primeiro tempo A bola chega Mas nós vamos levantar Defesa Vick Maier Levantamento Vick Maier Vick Maier Levantou pra Vick Maier Maria Maria